Fala galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de SSX, né? Bom, vamos continuar então. Primeiramente gostaria de pedir desculpas pra vocês que não teve um monstrelato ontem, né? Mas tive uma série de problemas aí. O PC parou e o internet também parou, né? E acabou que eu não consegui postar o monstrelato, né? E tem o PC ainda pra recuperar. Mas vai demorar um tempo ainda, tá? Acho que eu vou postar só na terça mesmo. O episódio que tá lá, já tá gravado já, né? Ou se eu conseguir recuperar antes eu até posto pra vocês pra compensar aí o episódio que não teve ontem, né? Mas vamos tentar fazer assim o máximo, cara, pra gente conseguir. Isso aí, né? Porque ficar sem PC é chato, assim, cara. E as piores coisas que tem, né? Fora ficar sem internet também, né? Mas vamos lá, cara. Fazer um trick task aqui agora. Temos que bater 900 mil antes do tempo acabar. 900 mil pontos, né? Antes do tempo acabar. Então vamos lá, cara. Hoje a gente consegue. Vamos fazer uns pontinhos aqui já, né? Temos 7 minutos pra fazer 600 mil pontos, né? Não vai ser fácil. Até porque esse aqui já tá no nível Pro. Mas tá bem longe do final ainda, sério, né? As vezes eu tenho vontade, eu tenho o desejo que a série termine logo, né? Mas as vezes não, cara. Quando vem essas missões aqui da hora pra fazer manobras, essas coisas. Eu acho da hora e tipo, eu quero que acabe, tá ligado? Mas as vezes eu desejo, cara. Porque as vezes fica muito repetitivo, né? E o pessoal não gosta de ver os vídeos porque as missões são muito repetitivas. E aí tem razão, cara. Tem razão. O qual é completamente, cara? Por mais que eu não tenha uma narrativa boa, né? As vezes acaba ficando chato. Eu não sou de falar muito, né? Mas só as vezes. Quando eu tenho conhecimento, tipo, quando eu gravo o PES, aí eu gravo da hora. Mas quando é SSX, jogo assim que eu não tô acostumado a jogar muito, né? Aí eu não tenho muita narrativa, não. Mas o que importa é que a gente vai conseguir esse ponto aí. Já foi 163 mil. Quando chegar as rampas mesmo, as ramponas, na verdade. Já consegui, mano. Opa, quase que bati. Ah. Os amigos de combo. Tão repetindo o movimento. Tem que parar de repetir o movimento. Mas só os monstres agora, né, velho? Ah, não tenho esse. Isso aqui eu tenho. Boa. Vou fazer aquela guitarrinha já. Beleza. Já pega o busto aqui embaixo já, ó. A gente fica tranquilo, favorável. A gente já pode liberar o quadrado a rodo, mané. 234 mil pontos já. Beleza. Tranquilo. Falta uns 5 minutos exatos para acabar o tempo. Nós estamos tranquilos e favoráveis. Eu esqueci de monstros que eu tenho, cara. Isso aí mesmo. Deixa eu ver isso aqui, ó. Ah, esse não tem ainda. Nossa, tem pouca monstros então, né? Tem 4, eu acho. Vou comprar mais. Tô com dinheiro. Vamos lá. Tão chegando na metade. E não passarei a metade do tempo ainda, cara. Isso é bom. Isso é ótimo demais. Ah, droga. Acredito em que eu tenho. Tá bom. Tá bom aqui. Eu vou recuperar. Nossa, boa, filhão. Boa. Ah, peguei de girinho finalmente aqui. 4 para a gente não conseguia, né? Porque ela não conseguia virar aqui. Falta estabilidade a fogo, mané. Boa. Ah, mano, não dá. Tô simpulado. Aqui a gente passa de boa. Esse turno aqui não pode vacilar não. Se tu bater, encostar só a mão ali já cai, velho. Nossa, não tô conseguindo, cara. Nossa, tem que parar um pouco de acumular o combo, cara. Que aqui no sapato não tem muita... Droga! Rapaz, não tem muita rampa, não. Ai. Rapidão, então. Quero me garantir que eu não vou cair ali, né? Então. Solta o monster aqui, ó. Beleza. Boa. Cuidado pra não bater lá. Boa. Boa. Boa daqui lá em cima. Certinho, velho. Eu libero o turbo aqui, ó. Deixa o combo cair, né? Porque... Tá tenso. Aqui eu sempre caio. Cuidado. Pô, joga o tonco. 68 mil, velho. Vamos acabar bem antes do tempo, hein? Isso é ótimo, velho. Essa prancha bem... Vem pra esse nível mesmo, né, velho. Também 300k, velho. Peraí. Vá. Que outro avô aqui, notebook. Uh, isso mesmo, ó. Toma. Beleza, moleque. Vai de novo. Ah, isso é bonito, velho. Rodando de lado assim. Nunca fiz. Caraca, isso é lindo, mané. Aqui tá de novo. Nossa, que legal, hein? Nunca fui de lado, velho. Tamo chegando já, né? Não precisa nem me esforçar muito. Vamos fazer pro outro lado. Haha. Que da hora, cara. Rodando. Boa. Aê. Tranquilo e favorável, hein? Tem menos, mano, isso aqui com mais de um minuto, né? Faltando, né? Ó, tá favoralíssimo, mané. Aí, ganhamos dois mil de dinheiro. Nada de hype, né? Mas tá bom. Importa, a gente ganha porcentagem. A gente zerar isso aí logo. Tô ansioso pras legendas, mano. Ansioso mesmo. Beleza, galera. Tem um Monster Machine aqui, mas é a Maduro. Não vou fazer, não. Tem um Airtime Anonymous. Hum, interessante. Peraí o telefone, né? Beleza, voltei aqui. Acho que eu vou fazer esse Airtime Anonymous. Porque é bem interessante, né, velho. Aquele de 4 segundos que a gente não conseguiu. 60 segundos, velho. Ah, tá. É total. É, teve um que eu não consegui fazer. Só que era um Big Air, né? O que você faz... É... 4 segundos em um só pulo, né? Então... É uma coisa bem difícil, velho. Mas eu fico pulando todo instante nisso aqui. Porque eu sei que isso aqui é nível Pro, então vai ser difícil, mano. Mas vamos lá. Com essa prancha aqui, nada impossível, mano. Let's go. Let's go, mané. Oh, dá um pulo aqui. Massa. Olha aquela manobrinha, né? Oh, moleque. Tudo que dá é pular, eu pulo, mané. Isso. Não importa se vai cair, não. Só pulo aqui. Só vai, filhão. Boa. Nossa, velho. Temos 18 segundos já. Boa, mano. Ah, bom, filho da mãe. Sai. Ah, NPC desgraçado, mané. Tá bom, vamos lá. Temos 20 segundos já? Temos. 29 segundos. Boa. Falei atrasado, mas... Sai da frente, mano. Caraca. Essa criancinha chata, mano. Aquele pulo aqui, assim, ó. Dá outro aqui. Aí. Isso. Ah, pega a profissão. Aqui tem que ir pelo meio, velho. Certeza. O maior ramp que tem. Poder maior, né? Aqui é aquela foto. Ah, errei. Vamos lá. 14 segundos só que falta, velho. Aqui já pula aqui. Não, velho. Isso é burro. Faltam 11 segundos só, mano. Vamos lá. 7 segundos, velho. 7 segundos, espera pra cá. Ah, velho. Não acredito. Vamos lá. 4 segundos só. Não tá achando rampa. Vai. Aí, pô. Nossa, acho que nem consegui já. Tá louco? Haha. Acho que tá bom. Uff. Vamos lá. 31º. Vai demorar ainda pra chegar lá, velho. Uh, o Slope está ali, sim. Amador, velho. Não. Beleza, galera. Aqui tem o rei Otis. Monster Mage. Não vou fazer isso ainda não. E só tem. Agora eu tenho. Minhas missões aqui. Que eu não fiz, né? Vai ser meio pro Amador. Ah, velho. Pra onde eu vou agora, hein? Ah, eu tenho que fazer isso aqui mesmo, cara. Só pra tirar esse bagulho da tela. Porque senão eu não vou conseguir subir o nível. Vamos lá, então. Isso aí, molecão. Mano, 40.000, cara. Você vê como é só bem fácil, cara. 40.000 tirando em duas rampas, tá ligado? Eu não queria fazer isso aqui não, mas... É pelo nosso bem, né, cara. Muito fácil, cara. Porque é nível Amador, coisa que eu não tinha feito ainda. Eu falei dois rampas, mas eu consegui fazer em três, né, mas... Tá bom. Acontece, filho. Acontece. Aqui, ó. Aqui depois de quatro segundos, né? Deixe. Boa, mulher. Só vamos, filho. Terminar-se logo. Nem vou guardar combo, não. Só vou jogar aqui pro jogamento. Nem vi o recorde, cara. Deixe-se levar da série, eu preciso ter visto o recorde, né? Mas nem vi. Eu quero terminar, mano. Ah, bati. Nossa. Nossa, ainda vi o limbo ali ainda. Tá. Limar de boa, né? Só não vou segurando bolinha assim, pra ele ficar com calma, sem cair. Essa prancha é muito ótima, cara. Só cai quando bate, só, mano. As outras pranchas são só de tu fazer curva assim, ó. Afundando a neve, tu cai. Nossa, achei que ia subir ali no... Na árvore, tu passa direto. Vamos lá. Só desvio, filho. Deu. Isso. Vai acabar aqui embaixo. 91% da fase. Um progresso já feito. Vamos lá. A recorde é 556 mil, né? Vai. Dá pra buscar, dá pra buscar, mano. Dá pra buscar esse trapézio descendente aí, hein? Vamos lá. Mas eu tenho o primeiro, velho. Ah, acumula. Ah, bem fácil, né? Ah, essa recorde é bem fácil, mano. Eu podia tirar os dois no primeiro round, já. Acho que sim, velho. Sei, velho. Quanto que eu fiz? Eu consegui fazer... 500 mil em 3 minutos? Eu consegui, né? Naquela primeira missão. Pô, se eu ver acumulado... Vou até triplicar o... O recorde. Mas acho que eu vou conseguir na terceira ainda, quer ver? Terceiro round. Uma direcionada desse jogo é muito da hora, cara. Eu tenho essas músicas no meu celular até hoje. Fico escutando, velho. Só pra relembrar os velhos tempos. Cada rap, cada rock maneiro, velho, que tem aqui nesse jogo. Vocês têm que ver, mano. Não tem como assistir pelo celular, por causa do que... Porque o vídeo bloqueou em algum vídeo positivo, né? Então tinha gente que assistia pelo console. Tinha gente que assistia pelo celular, pelo tablet. Não conseguia assistir. Queria assistir, mas não conseguiu, né? Mas... Vou por causa dessas reivindicações de direito autorário, né? Não foi... Não levei esse track, né? Mas... Eles tomam uma porcentagem do meu dinheiro. No meu vídeo, né? Porcentagem não. Eles tomam tudo, na verdade. E o network pode pegar. Então... Aí eu tipo de... E monetizei o meu vídeo, tá ligado? Como se fosse uma reclamação. Várias músicas que deram... Que deu reivindicação de direito autorário. Um vídeo só, cara. Fiquei bolado. Tentando com os dois, então deve ter ficado mais nove músicas, tá ligado? Deixei o volume da música muito alto. Pegou... Copywriting em todas as músicas, velho. Então... Vamos ver... Vamos nos prevenir contra isso e... Deixar o volume da música baixo, que é melhor, assim. Vamos lá agora, terceiro round. Vamos com certeza bater o recorde, porque tá bem fácil, cara. Né? Acho que até se eu jogasse na Amador mesmo, tivesse com uma prancha... Um pouquinho melhor do que aquela que eu tava. No nível Amador. Eu já conseguiria, velho. Na teu recorde. Vamos lá, então. Faltou um 120 mil pra gente bater o recorde. Como eu tava, velho. Para de bater aí, ô vacio. Seu pai tá batendo a marreta dele no chão. Pra que fazer isso? Eu tô gravando. Tô gravando. Vamos lá. Joga aquele espaguete, hein. Fala com a enterrada. Nossa. Pula aqui. Pula aqui. Sem palhaçadinha de ficar agarrando no fio, porque ninguém é Homem-Aranha, velho. O que eu tô gravando? Quase. Volto agora só... Ah. Já falava que falta mil pra acabar só o... Pra acabar as pontas, mas já... Como caiu ali, deu mais de... 11 mil. Tá bem tranquilo, velho. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Vamos lá. Oof. Nossa, velho, essa prancha é muito boa, na moral, cara, só cai aqui que não tem skill, velho, porque é muito fácil, velho, não, acho que nem precisa, nem precisa ter skill, velho, não vai assistir, fazer enjoar dessas coisas aqui, nessa rampa, nessa prancha, é muito, muito fácil, mesmo, Nossa, como que eu caí, eu tinha restaurado já, tá bom, né, ah, não bati recorde não, velho, ah, tá, é, mais, né, é, deixa, bati sim, 388 mil, velho, damos 20 mil de dinheiro, nossa, 20 mil numa dor, velho, ah, é, tá, saiu daqui, damos 20 mil ali, E 5 mil dos patrocinadores, né, mais mil de hype, ae, mano, finalmente subimos pro master, velho, ó, agora sim, moleque, último nível, galera, tá ficando muito bom agora, cara, e eu vou deixar seu próximo vídeo lá, tá, é, parabéns, você agora é um pro master, isso aí, é, mas bom, galera, então é isso aí, eu ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, é, não esqueça de deixar seu like, E seu favorito, cara, próximo vídeo agora vai ser do nível pro master, lembrando que amanhã vai sair, né, próximo vídeo, pra falar a verdade, e, e é isso, cara, tô bem ansioso pra começar os eventos aí, do pro master, né, e, é isso, cara, tamo no último level, tá agora, agora sim, podemos falar que tá chegando no final da série, velho, vamo lá, cês tão empolgado? Então deixa o likezinho, né, velho, pra ajudar aí, é isso, então é isso aí, galera, é nóis, falou, fui, vamo junto.